Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Patrícia Freres e venho com mais um vídeo aqui com vocês. E hoje o vídeo vai ser bem bacana, vai ter dica aí pra vocês no decorrer do vídeo, então assista até o final. Já aproveita aí que não deu início ainda no tapete, na produção dele, já comenta, compartilha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Aí você volta aqui de novo, a hora que você comentar, compartilhar e bora assistir o vídeo que tá bacana, vocês vão gostar. Então, hoje a produção de dois tapetes, tá? Vai ser só de dois. Eu já tô com um pronto ali pra mostrar pra vocês do que vai ser o assunto, tá? Então, tô fazendo... Vou voltar de novo, meninas, com a hashtag e sobrinhas, tá? A hashtag desafio, né? Das sobrinhas, lucrando com as sobrinhas, melhor dizendo, até deu uma perdida aqui. Então, a hashtag lucrando com as sobrinhas, tá? Não é porque é sobrinha que você tem que dar de graça. Você pagou por essa linha, tá? Então, aqui, meninas, o foco vai ser as sobrinhas, tá? Eu vou dar bastante dica pra vocês, vou dizer o que é bom, o que não é, tá bom? Então, pra iniciar o vídeo, eu já tô com o tapete pronto, tá? Eu já mostro pra vocês. Só que eu não tenho mais a linha que tá a flor. Então, eu vou fazer com essa aqui, tá? Então, eu ia fazer com duas carreiras no decorrer do vídeo, vocês vão ver aí, tá? Então, eu acabei fazendo só com uma carreirinha de pelo. Foi bom até que eu mudei assim no vídeo mesmo, que vocês vão ver que a gente muda e pode fazer duas, três, ou uma só detalhe em pelo. Como vocês vão ver no decorrer do vídeo, é importante a gente tá fazendo isso, porque tem clientes nossos que, às vezes, não têm condições de tá comprando tapetes em todo, ou praticamente todo no pelo, ou quase todo no pelo. A gente tem cliente que não tem as condições que nem muitas têm. Então, isso é importante, você tá dando oportunidade para essas pessoas estarem comprando tapetes com detalhe em pelo, tá? Então, pra gente iniciar o vídeo aqui, agora, pela confecção aí do tapete, né? Eu vou utilizar, ó, vou começar aqui pela... Ó, vou utilizar essa linha aqui, tá? Essa aqui, também já usei bastante, já fiz dois jogos com ela. Nas flores e o biquinho, e sobrou tudo isso aqui, ó. E essa linha eu peguei para experimentar, eu não lembro a marca agora, mas não é barroco, tá? Pode ver que ela tá um pouquinho diferente, tá? Então, a flor vai ser com essa aqui. Vou passar o verde, que é a folhinha, né, no caso, no pelo, tá? Porque o outro está no pelo, então, eu vou passar no pelo. Eu já pego o verde pelo pra vocês verem. Aí, vou estar utilizando esse azul. Eu não lembro o nome do azul. Eu sei que é azul, mas alguma coisa, eu não lembro. Como eu não lembro, eu não guardei a embalagem, acabou indo fora. Essa linha aqui é de dois quilos, tá? É da Amazonas, São João. E eu fiz um jogo com ela de três peças e mais dois tapetes. E sobrou tudo isso aqui, ó. Então, eu já lucrei com ele, já vendi, já recebi, tá? Então, eu vou estar utilizando ele, tá? Vou tirando aqui do ladinho pra vocês verem. Esse azul vai ser o detalhe em pelo. Como eu falei, eu ia fazer com duas. Acabei fazendo com uma só. Mas, a gente muda, a gente muda de opinião, fala que vai fazer uma coisa, acaba trocando. Isso é bom também, que vocês veem que a gente também é vida normal, né? A gente pensa numa coisa, acaba mudando na evolução do tapete aí. Então, no caso, eu vou estar utilizando, tá? Essas três cores aqui, tá? E o verde, que vai ser na folhinha, tá? Que eu não tô achando o verde aqui agora, mas vocês vão ver no vídeo aí, que o verde também está aberto. Então, o propósito desse vídeo vai ser lucrando com as sobrinhas. E eu vou mostrar o tapete pra vocês agora, tá? Apesar que eu vou mostrar, mas no decorrer do vídeo aí, vocês vão ver eu mostrando, eu fazendo ele e tudo mais, tá bom? Ó, meninas, eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Vai ser esse modelinho aí, vocês sabem que esse aí também é minha peça coringa, né? Tô vendo super bem ele, lucro bastante com ele. É, lucro é 100% com ele, tá? E eu vou dar mais detalhe pra vocês também, tá bom? Então, vai ser esse modelinho aqui, tá? Ó, dá pra vocês verem bem, o biquinho dele ficou certinho na esquina, nas quatro quinas. E o bico eu fiz assim, ó, tá? Vou colocar mais de pertinho, tá bom? O leque, depois ali, o ponto alto picôzinho, né? Fiz, no caso, cinco pontos altos com intervalo dos picô, tá bom? Então, vai ser esse tapetinho aqui. Então, bora agora pro trabalho. Voltando aqui, meninas, tá? Então, eu não vou mostrar a confecção desse tapete aqui, passo a passo. Até porque o vídeo que vai aí pra vocês agora, que vocês vão no decorrer do vídeo aí, vai ser a produção daquele outro tapete ali, tá? Então, esse aqui eu vou fazer e eu vou estar com ele pronto. Esqueci de falar isso, tá? É que eu esqueci de fazer o início do vídeo, já fui confeccionando e gravando, e eu esqueci de gravar o início do vídeo com a linha, o propósito do vídeo, tá bom? Então, pra vocês entenderem aí, não ficar perdido. Esse aqui eu não vou mostrar nada, nem meio caminhandado, nem finalizado, quer dizer, finalizado sim, né? O início dele nem meio, a metade nada. Eu vou vir com ele pronto, tá? Até porque vocês vão ficar agora com aquele lá, tá bom? Então, eu volto com esse aqui prontinho e mostrando pra vocês como que ficou, quando eu fazia a promoção, o que que eu fazia, tá bom? Sobrinhas de novo. Peguei essas duas bazinhas aqui do square pronto, que tava lá na caixa com o pelo, ó. Essa aqui tem pérola, essa não. E vou estar fazendo um tapete. Aí, eu vou usar esse azul aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Eu acho que é azul... Ai, não lembro, né? É um azul diferente, meninas. Não é bem azul, azul. E vou usar esse pelo aqui. Não sei se eu uso esse ou azul forte. Na hora eu vejo, mas eu venho mostrando pra vocês. E, ó, pelinho também, aberto, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou montar aqui um pouco e venho mostrando ele quando tiver um pouco mais adiantado o trabalho aqui. Bom, meninas, voltei aqui de novo. Tô com o ar ligado ali. Não sei o que aconteceu. Ele não tá querendo parar sozinho. Coloquei aquilo ali pra segurar, pra ventilar. Tá bem quente hoje aqui em São José. Então, meninas, quis voltar aqui e mostrar pra vocês. Gente, tô apaixonada. Ficou muito bonito. Vai ficar lindo. E venho dar uma diquinha pra quem quer fazer tapetes bonitos e com sobras de linha, tá? E se você tiver pelo, vai a dica aí. Bom, então, vamos lá. Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó. Nem finalizei, tá? Mas quis e já vim aqui mostrar pra vocês. Aqui tinha o verde, como vocês bem viram, já viram, né? Já estava pronto. Só falta colocar a pérola. Fiz aqui uma, duas, três, né? E cortei a linha, claro. E na outra base aqui, eu fiz duas, na terceira eu uni. E vim com mais uma aqui por toda a extensão do trabalho, com os bloquinhos, tá? Por todo o trabalho. Cortei a linha e coloquei o pelo. E, gente, olha que lindeza que vai ficar esse tapete. Bom, lá vai a dica, então, pra vocês. O que eu quero dizer pra vocês? Quando você estiver pelo aí parado, já usado e não sabe o que fazer, faz tapetinhos de sobra, tá? Se você tiver linha aí, veja o que combina com o seu pelo. Cata o seu pelo, monta florzinha, monta square. Eu gosto de fazer esses tapetinhos assim, com square, tá? Vai menos linha, tá? Fica uma florzinha rasteira e eu vendo bem melhor do que uma flor alta, tá? Que geralmente quem pede flor alta é quando é encomenda. É difícil assim o povo se agradar muito por ir à pronta entrega, tá? O povo, desculpa, o povo prefere mais rasteira por causa que tem idoso, essas coisas assim, né? Às vezes não tem na casa, mas quando vai um parente, né? E geralmente eu vendo melhor. Mas eu faço também com flor alta. Então, lá vai a dica. Que nem, eu não vou falar daqui, porque aqui já tá uma base pronta. Se você quiser pôr, fica à vontade. Bom, então, fiz a base aqui, uni o meu trabalho, fiz uma carreirinha aqui de bloquinho por toda a extensão do trabalho, fiz a carreirinha de pelo. Então, vou finalizar aqui, vou cortar a minha linha de pelo, vou arrematar e colocar o barbante, tá? Esse aqui, meninas, eu vou colocar duas carreiras de pelo. Então, coloquei na segunda carreira aqui, depois que eu uni o meu trabalho, a minha base, né? Tem a primeira aqui de barbante por toda a volta do trabalho, quero dizer, tá bom? Então, a barbante aqui, que é a primeira carreira por toda a volta. A segunda aqui, que é a de pelo. Aí, eu vou fazer três de barbante e mais uma de pelo, tá? Aí, eu vou finalizar com o barbante e o bico, tá bom? Então, se você não quer colocar duas carreiras, coloque uma, como tem muitos tapetes aí que eu já fiz vídeo sobre isso, é com uma carreirinha só, tá? Se eu achar a foto aqui no meu celular, eu vou deixar a foto aí pra vocês estarem vendo, tá bom? É, coloco aí pra vocês. Se eu não achar a foto aqui no meu celular, eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo na descrição, tá? Então, assim, ele vai ficar chamativo, tá? Vai ficar bonito, vai ficar atraente, atrativo, né? Pro cliente, vai chamar atenção. Porque tem muitas clientes, meninas, que não têm condições de comprar um tapete de pelo ou com detalhes em pelo. Não tem dinheiro suficiente pra estar comprando, porque, querendo ou não, a gente tem que vender um pouco mais caro. Quando tem aí umas três, quatro carreiras de pelo ou até mais, tem clientes que não têm condições. Então, como o cone ali que eu mostrei pra vocês estava aberto já, é uma forma de quem não tem condições no momento de comprar, está comprando, né? Você vai estar se ajudando e ajudando quem não tem condições. Então, com uma carreirinha assim, ó, já fica lindo, maravilhoso. Aqui, eu vou colocar duas carreirinhas, tá? Mas se eu decidir colocar uma, eu volto e compartilho com vocês, tá? Ó, então, tá assim. Uma carreirinha, eu vou finalizar, vou fazer as três de barbante e volto com a de pelo, tá? Então, assim, fica uma forma bonita. Você vai dar oportunidade pra aquele cliente que não tem condições de estar comprando. Você vai dar oportunidade pra aquela pessoa comprar de você. E sempre que você fizer tapetes com as sobrinhas de linha, você vai estar vendendo pra aquela cliente, porque ela sabe que é dessa maneira que você vende. Eu tenho muita cliente, assim, que não tem condições de comprar tapetes em pelo, e quando eu faço, assim, tapetes com pelo, com até mesmo uma só carreirinha, a cliente compra quatro, cinco tapetes numa pegada. Então, por isso que eu falo, ó, que nem esses dias atrás eu vendi. Alguns no pelo também, né? E a maioria no barbante. E a moça falou que se tivesse todos eles no pelo, ela preferia mais. E ela acabou ficando também com os de barbante. E ela falou, a hora que eu fizer mais, pra mim, mostrar primeiro pra ela, pra depois, pra eu jogar nas redes sociais, que ela fica. Então, eu tô fazendo aqui, quero tá eliminando as sobras, tô ao mesmo tempo fazendo aqui os meus trabalhos aqui, pego um pouco um, um pouco outro, finalizo um, pego outro, finalizo outro de novo, e assim vai. Que nem eu falei, eu não posso ficar só focada aqui, eu tenho trinta dias pra tá eliminando. Não posso ficar só focada nesses tapetes. Eu também tenho que usar minhas sobras de linha, eu também tenho coisas pra fazer, eu também tenho encomenda pra fazer. Então, você vai fazer uma coisa e outra, e você vai ter variedades, tá? Então, é isso, meninas, tá? Bom, meninas, tive que pausar aqui, que tava recebendo uma ligação. Então, é isso, meninas. É uma forma, uma dica aí que eu dou pra vocês. Pra vocês iniciarem, então, coloquem uma carreirinha só. Só que não aqui em cima, tá? Um pouquinho mais pra cima. Faz aí umas duas, três carreiras de barbante, e coloca o pelo mais no meio, assim, tá? Ou duas de barbante e o pelo, tá? Pra você iniciar. Você viu que tem uma saída boa, viu que tem uma saída ótima? Você trabalha bastante com pelo, e você começa a fazer com duas, uns com uma, tá? Se você tiver linhas de sobra, assim, que dá pra fazer o parzinho de dois, faça. Sai muito bem. Então, é uma dica aí valiosa pra vocês, tá? Porque tem meninas que não faz esse tipo de tapetes, com as sobras de pelo. É... Que nem pra mim, eu falei. O tapete Mari, esses tapetinhos são peças coringas pra mim. É eu fazer, eu sei que sai. Então, hoje eu tô falando pra vocês o que eu sei que sai. Eu sei que o povo perde bastante. É... Como, às vezes, eu tenho outras encomendas, eu acabo não tendo tempo de fazer essas peças. E eu tenho certeza que vai ter muita saída pra vocês. No vídeo que eu postei lá sobre os tapetinhos com as sobras de linha com o pelo, né? Teve bastante meninas que vêm no meu privado, que tem o meu número, que foi lá no vídeo, falou que fez, que venderam todos. Postaram hoje, venderam hoje mesmo, postaram hoje, venderam amanhã, levou um dia. Tem meninas que já demorou dois dias, tem meninas que foi questão de segundos. Então, aproveita, cata essa oportunidade, cata essa dica com as duas mãos e bora fazer tapetinhos com detalhe em pelo. Porque a gente sempre tem clientes um pouco mais humildes. Então, a gente dá a oportunidade pra ela ter os tapetes com pelo também. E não precisa você vender caro. Até porque, que nem eu falo, essas linhas que a gente tá usando são o que sobra das encomendas, tá? A prioridade aqui é trabalhar com as sobras de linhas, tá? Mas já aconteceu, meninas, deu que abrir um cone, tá? Abrir um cone de pelo, vou estar me referindo ao pelo agora, tá? Já chegou a oportunidade de eu abrir um cone de pelo fechado e fazer três parzinhos pra uma cliente, mas aqui ser sobras de linha. E não vender na promoção, vender no preço normal, R$35, R$40 cada um. Porque eu abri o pelo. Então, não precisa você chegar pro teu cliente, ah, tá barato porque as sobras de linha, ela não precisa saber. Vá, seja criativa, combine as cores, faça. Se você não tem pelo, tem que comprar? Compre, vale a pena. Eu tô dizendo uma coisa que eu sei que vale a pena, tá? Vai lá, compra um ou dois conezinhos de pelo da cor que você mais sai pra você. Não vá fazer coisas que não sai tanto, tá? Que teve tapetes aí que ficou parado por quatro, cinco meses, cores que não saiu. Não o pelo, tá? E sim o barbante, cores muito vibrante, cores neon, dependendo da cor do neon, tá? Tem neon que sai perfeito pra mim, é ótimo. Então, meninas, se você tiver que abrir, comprar o cone de pelo, compra, faça com uma carreirinha, testa. Você tem que fazer, você tem que postar, mostrar, coloca no status do WhatsApp, seu, pra tuas clientes ver. coloca ali, ó, três tapetes por tal valor. Não precisa ela saber que o barbante é sobrinha aqui de uma encomenda e o pelo é comprado. Não, você não tem que dar satisfação pra sua cliente que, ah, é tudo sobra de linha. Ah, então vendem mais barato. Não. Coloca lá na promoção, faz dois parzinhos, faz três tapetes, né, que fica o parzinho aí e faz, coloca lá, que nem eu já falei, teve meninas que já veio falar pra mim que deu super certo. Tem jogo que nem é da promoção, pois eu falo, ó, promoção. Eu não coloco, meninas, tá? É uma coisa que deu super certo pra mim e bastante gente tá fazendo e dá certo. Então, fez dois tapetinhos com o detalhezinho em pelo, com uma carreira só ou duas, vai lá, coloca. Não é tapete, coloca promoção. E na descrição lá do grupo, você vai colocar a informação. Tapete, medida tal, tamanho tal, largura tal, valor tal. Ah, você pode entregar? Coloca, faça a entrega. cobrando a taxa de entrega. Nunca se esqueça, tá? A taxa de entrega, até porque você gasta pra fazer a entrega, né? Mesmo que se você for de carro ou de ônibus, não importa. Você gasta, tá bom? Então, meninas, vai uma dica aí bacana pra vocês, tá? É muito bom a gente passar algo que dá certo pra gente e que dê certo pra vocês também. Que Deus abençoe muito, que deu super certo pra vocês. Então, vim aqui mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer, eu vou adiantar um pouquinho o meu trabalho. Eu não tenho mais essa cor, então, eu vou fazer só esse tapetinho aqui com essa flor aqui dessa cor. Aí, eu vou, como eu tenho a linha ali o suficiente, dá pra mim fazer mais um, o outro eu vou fazer com essa cor aqui. Se eu achar um azul mais clarinho, eu faço com azul mais clarinho a flor. Se não, eu vou fazer dessa aqui, tá? Aí, eu vou colocar os dois juntos como parzinho. A única coisa que vai ficar diferente é mesmo o square aqui da florzinha, tá? Mas, indiferente, né? Como o intuito aqui é você eliminar sobras, lucrar com as sobrinhas que estão paradas, que estão guardadas, o foco aqui é você estar lucrando 100% com as sobrinhas que sobra das suas encomendas. Até porque você pagou, você pagou por essa linha. Sobrou, mas você pagou. Então, não tem o cliente que fala, ah, é sobra, então me vende mais barato. Não, você pagou, por isso que eu tô falando. Você não tem que dar satisfação pro seu cliente que é sobras de linha. Você só coloca ali, promoção. Vamos supor assim, você colocou dois aqui e tapetinho desse. Vamos supor que você quer vender por 25 cada um. Coloca ali, vou dar uma ideia, tá? 60 os dois, quer dizer, 30 cada, desculpa, meninas, deu um branco, 30 cada um ou os dois por 50. Ele não é muito grande, é sobras de linha. você já lucra em cima. Se a tua cidade, você vê que você consegue vender mais, joga ali 35, um ou 41 ou os dois por 60, né? Então, tudo depende de você, da cidade que você mora, da região que você mora, né? Então, eu tô dando uma dica aí, tô dando uma ideia da promoção, do valor, mas quem dá o valor da sua peça, do seu trabalho, é você, tá? Então, tá aí, ó. Olha como tá, eu vou finalizar mais um pouco e eu volto com vocês pra dar mais detalhes. Bom, meninas, eu acabei colocando uma carreira, foi bom, né, que eu acabei colocando uma carreira aqui no vídeo mesmo com vocês, assim eu já mostro a realidade aqui da opção de pôr uma carreirinha só. e ele ficou assim, vou até mostrar mais de perto pra vocês. Olha o bico como eu fiz, decidi fazer assim, ó, vou colocar mais de pertinho, tá? Ficou num tamanho bom, eu não medi ainda, mas só no olhômetro aqui, já dá pra ver que ele ficou perfeito. Tem que arrematar algumas linhas e coloquei a pérola. Gente, eu gostei muito do resultado, ó, achei que ficou bacana, esse azul clarinho aí do pelo com esse azulzinho mais forte, na verdade não é um azul, eu não lembro o nome da cor, mas eu sei que ele é azul, mas tem mais algum nome aí. E olha como ficou, vou virar aqui pra vocês, ó, olha que lindo que ele ficou. Eu vou medir, quando eu terminar o outro, como eu falei o outro, eu vou colocar outra cor na flor, né, quando eu terminar eu mostro pra vocês. e vou medir também. Bom, meninas, finalizei o tafete, tá pronto aqui os dois, gostei muito do resultado, ó, vou mostrar pra vocês, como eu falei, uma flor ia ficar de uma cor e a outra de outra. E ele ficou assim, a porta ali tá aberta, desculpa pela claridade, e ficou assim. Olha que lindo, muito bonito ficou. Então, agora eu vou tá medindo pra vocês, os dois ficou o mesmo tamanho, tá? Então, ele ficou com 67 centímetros de tamanho de largura, 46 de largura. Então, o tamanho dele ficou nessa medida aí, agora a gente vai pesar. ó, como vocês podem ver, a balança tá ligada, e o tapete vou colocar. Então, o tapete ficou na pesagem de 325 gramas. Vamos ver se o outro ficou também, porque o outro ficou na mesma medida, mas a tensão do ponto, às vezes, dá uma diferença aí. ó, um tá aqui, vou deixar aqui pra vocês verem, e o outro aqui. ó, 319, e 325, e ficou a mesma medida. Então, vou colocar os dois agora. Então, os dois ficou com 644 a pesagem dele, e o tamanho ficou muito bom. Então, meninas, mostrei aí o tamanho, a pesagem pra vocês, achei que ficou um tamanho ótimo, tanto um quanto o outro, ficou o mesmo tamanho. bom, então, você coloca lá na promoção, você faz o tapete que você quer, com as sobrinhas de linha, né? A hashtag aí, lucrando com as sobrinhas, e você coloca aí, promoção, 1,30, ou os dois por 50, mas aí, o valor é você que determina, tá? Aí, você coloca o valor que você desejar. E ele ficou assim, ó, achei muito bonito, gostei muito do resultado, espero que vocês também gostem, tá? Então, comente aqui embaixo o que vocês acharam, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, e me falem o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!